ano de dois mil e vinte e três Jô pra bola, perna direita, levantamento fechado, tem sobra o disparo Gol do São Luís É gol dele de novo, é gol de Lucas Hulk, camisa número cinco Pra botar o Rubro na frente, na jogada que começa no escanteio, bola disparada E ele como se fosse um centroavante, escora pro fundo da rede Faz a festa o torcedor Rubro, um para o São Luís Zero para a equipe do São José, Lucas Hulk de novo, fazendo a festa É ele quem tem a força e bota pro fundo da rede Um para o São Luís Zero para o São José por todos os ângulos pra você conferir E não restar dúvida alguma O Rubro sai na frente da decisão Opa, conosco da transmissão da FGF TV Quase quatro mil e quinhentas pessoas ligadaças conosco Aqui no YouTube Lançamento feito nas costas da zaga, não é impedimento Lucas pra fazer o segundo Gol 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 do São Luís Lucas Souza, camisa dezenove Desgarrou nas costas da defesa Apareceu isolado na frente de Fábio Ramp e botou pro fundo da rede Amplia o Rubro 2 a 0 com 35 minutos da segunda etapa Alô, Lucas Souza, faz o print que você tá bonito na tela Por todos os ângulos pra você conferir O segundo gol do Rubro Amplia a vantagem Vai com a possibilidade, inclusive, de poder perder de um gol de diferença para Porto Alegre 2 a 0, Maica E que gola